O convênio foi assinado pelo governador em exercício, desembargador Flávio Pascarelli, pelo presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Jorge Lins, e pelo comandante militar da Amazônia, general Antônio Mioto. Com o documento, o Exército se prontifica a ceder internet para as comarcas do interior do Estado em troca de apoio para a finalização de mais uma etapa do projeto Amazônia Conectada. As comarcas do interior do Amazonas entram no futuro. Nós temos um problema muito grande de comunicação, isso é uma realidade que todos conhecem. A partir dos primeiros estudos desse projeto, nós teremos uma comunicação mais rápida, portanto o juiz poderá atuar de uma forma mais efetiva. É um marco para o Poder Judiciário local, porque tira também as comarcas, tira o jurisdicionado que está no interior do isolamento, permitindo com que a Justiça seja mais célebre e presente em todas essas unidades e com mais eficiência nas suas decisões. O projeto do Exército pretende levar cabeamento de fibra ótica por 7.800 quilômetros de Manaus até a região de fronteira no oeste do Amazonas. O valor total do projeto é de 500 milhões de reais e deve ficar pronto em 2017. Isso aqui não foi criado nenhuma ação orçamentária do governo para respaldar o projeto, então sempre foi buscado recursos de parceiros. Na verdade o Tribunal hoje está contribuindo dessa forma, com uma parcela do lançamento que faremos próximo, que será entre Manaus e Quari. Nós vamos comparecer com um milhão e meio de reais para fazer frente a um projeto grandioso como esse.